Eu pedi o lemos Benzinho você me deixou Louquinho de amor por você Agora sofrendo eu estou Querendo ao menos te ver Que saudade de você Vem, Benzinho, vem me ver Que saudade de você Vem, Benzinho, vem me ver Será que você, meu amor Ainda se lembra de mim Volte, meu bem, por favor Não deixa eu sofrer tanto assim Que saudade de você Vem, Benzinho, vem me ver Vem, Benzinho, vem me ver Eu pedi o lemos O romântico do Piauí Meu amor Eu também estou morrendo de saudade de você Mas eu fico na incerteza Se realmente vale a pena tudo isso Eu queria tanto ter certeza que você me ama Que só assim Eu teria força suficiente para lutar ao teu lado Mas fique certo, meu amor Eu acredito Que durante essa separação Que durante essa separação Eu tenho estado 24 horas por dia Pensando em você Saiba que você Saiba que você é a pessoa mais importante para mim Você é a razão da minha vida, meu amor Eu te amo tanto Eu te amo tanto Que é impossível viver sem você A partir deste momento Eu estou esperando Para lhe dar todo o meu amor Para vivermos juntos Até o final de nossas vidas Que saudade de você Vem, Benzinho, vem me ver Vem, Benzinho, vem me ver Que saudade de você Vem, Benzinho, vem me ver Vem, Benzinho, vem me ver Vem, Benzinho, vem me ver